Uma notícia muito triste nesta tarde de segunda-feira. Fique atento até o final do vídeo para você entender o conteúdo. Mas antes peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para a primeira notícia. Vocês estão lembrados do personagem Kiko das temporadas de Malhação que foram ao ar em 2003 a 2006? O galã foi interpretado por Alexandre Slavieiro, que construiu uma carreira e tanto na TV desde então. Anos depois, Slavieiro fez parte do elenco do remake de Ti-Ti-Ti, que foi originalmente exibido em 2010. E voltou a Globo em 2021, no Vale a Pena Ver de Novo. Atualmente, o ator está com 38 anos. Ele mudou pouquíssimo com o passar do tempo e continua atuando no meio artístico. Saiba todos os detalhes. As temporadas de 2003 a 2006 de Malhação marcaram grande estreia de Alexandre Slavieiro e também de muitos outros atores. Tanto que a melhor época de Malhação foi entre 2002 a 2006. A partir de então, a carreira do ator decolou. Ele fez parte do elenco de Duas Caras em 2007, Caras e Bocas em 2009, Ti-Ti-Ti em 2010 e Em Família em 2014. Todas as produções da TV Globo. Em 2016, após 14 anos na Globo, o ator deixou a emissora e assinou o contrato com a Record TV para integrar o elenco da novela A Terra Prometida. Em 2017, ganhou destaque como o co-protagonista de Bela Ventura, onde interpretou o corajoso plebeu Gonzalo, que se envolve com a princesa Brione. Nos anos seguintes, fez participações especiais em Jesus em 2018 e Jezabel em 2019. Hoje em dia, Alexandre continua na Record TV e faz parte do elenco da supernovela Gênesis, dando vida ao personagem Cimei. Pois é, gente, se vocês gostam bastante do ator e acompanhem a sua carreira desde o começo, deixem aí no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O dramaturgo Brasil Denkis saudou o falecido ator Christopher McFlyne, com quem trabalhou em vários projetos como um profissional consumado, cuja versatilidade contribuiu significativamente para os projetos dos quais faz parte. Ele era um ator que os jovens atores poderiam imitar tanto na tela quanto no palco. Ele poderia operar em um escopo amplo na peça Fórbide. Por exemplo, ele assumiu também esse papel de homem mau. Ele também poderia assumir papéis difíceis. Quando nos lembrarmos dele, todos nós lembraremos de como ele era flexível, afável e divertido, tornando cada ensaio memorável, disse o dramaturgo de 40 anos ao Jamaica Observe. McFarlane faleceu em 10 de setembro, depois de lutar contra uma doença não revelada. Que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. E se chegou até o final do vídeo, eu peço que deixe um like e se inscreva no canal. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.